Vem meu amor, olha pra mim, sou casa verde na mim Império da casa verde, MC Guimê, Emerton moleque São um jovem misturado, é o funk e o samba, vai segurar moleque Fruto do morro, faço parte desse povo, bato o pé pois sou teimoso e não vou me ludibriar Não me intimida com o bandido ou a polícia, tem o meu ponto de vista e Deus na frente a me guiar A vida não é uma novela, de casas tão belas, carrão ou caviar Quem não se cresce na favela, não me esquece o ar, fosse lá Favela querida, tão discriminada, refúgio de um povo sem direito a nada Ela que eu vivo lá é minha quebrada, e tal lugar bom que não troco por nada Favela querida, tão discriminada, refúgio de um povo sem direito a nada Se for papo reto, entra na jogada, se não é ser ó, vira carta marcada Aonde nasci, aonde cresci, da onde eu tenho orgulho As rimas com a bateria, nós formam o barulho Então bota fogo no bagulho e pede uma gelada No camarote da império é o som da batucada Nós tá curtindo, nós tá sorrindo, chama meus mano da quebrada, também os grão fino Chama as loiras, as morena, aquelas que roubam a cena Se a mulher tiver solteira eu faço pente fino Me diz porque eu preconceito com a comunidade Se é na favela que encontramos a felicidade De pé descalço, o primeiro passo, a bonança E minha mãe sempre dizia, tenha esperança Hoje para o Brasil inteiro, direto de samba É carnaval, então já é, vamos cair pro samba Vamos sim, foi tudo bom, faço parte desse povo Bato o pé, pois sou teimoso e não vou me ludibriar Não me intimida, o bandido ou a polícia Tem o meu ponto de vista e Deus na frente a me guiar A vida não é uma novela de casas tão belas Carrão, caviar Quem mais se cresce na favela Não vive sem ela, é seu lar Doce lar Favela querida e tão discriminada Refúgio do povo sem direito a nada É lá que eu vivo, lá é minha quebrada E tá lugar bom que não troco por nada Favela querida e tão discriminada Refúgio do povo sem direito a nada Tipo papo reto, entra na jogada Final é serol, vira carta, mas gata Favela querida e tão discriminada Refúgio do povo sem direito a nada É lá que eu vivo, lá é minha quebrada E tá lugar bom que não troco por nada De coração, tamo junto Favela querida e tão discriminada Refúgio do povo sem direito a nada Se for papo reto, entra na jogada Se não é serol, vira carta marcada Favela É nóis Valeu Guinê, valeu Império da Casa Verde, tamo junto Vai segurado Favela querida e tão discriminada Refúgio do povo sem direito a nada É lá que eu vivo, lá é minha quebrada E tá lugar bom que não troco por nada Favela querida e tão discriminada Refúgio do povo sem direito a nada